Tu és Que dorme em mim Guerreiro valente, inocente Dono do abandono És convenço sem fim Tu és o que não tem resposta Sertanejo puro Livre se fez pra voar Voaste sorrindo ao imprando Levando teu canto Pra quem quis escutar Tens um olhar infinito Perfume o cheiro do mar Tens um coração tão bonito Qual o manto azul de Emanjá És mágico da natureza És brisa que pousa no olhar És dono de uma grandeza Luiz, Brasil, Gonzaga Tu és o que não tem resposta Sertanejo puro Livre se fez pra voar Voaste sorrindo ao imprando Levando teu canto Pra quem quis escutar Tens um olhar infinito Perfume o cheiro do mar Perfume o cheiro do mar Tens um coração tão bonito 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 Qual o manto azul de Emanjá És mágico da natureza És brisa que pousa no olhar És dono de uma grandeza Luiz, Brasil, Gonzaga Eu te asseguro Não chore, não Eu voltarei Vim, meu coração Luiz, Brasil, Nós não chore. Obrigado.